E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Dia macabro no estágio Olá Ana, espero que este relato te encontre bem. Sou a senhora Fulanitia e venho contar a todos os assombrados coisas que ocorreram em um dia no estágio. Porém, eu vou começar contando como consegui o estágio. Os nomes estão trocados. Menos o meu? Nomes trocados menos o seu. O meu? Eu? Eu? Vamos ver. Ah, esse é o... É outro título. A Ana veio me avisar que eu conseguiria um estágio. Eu? Em junho desse ano, eu estava muito frustrada, pois achava que teria que trancar a faculdade de psicologia, pois não conseguia um serviço que fosse compatível com o horário da faculdade. Então, naquele domingo, eu rezei chorando muito e tive um sonho, bem assim. Eu estava na lotérica e meu telefone tocou. Eu atendi e do outro lado da linha, a voz doce e reconfortante da Ana disse... Eu? Disse... Olá, eu sou a Ana e venho lhe convidar para fazer parte dos estagiários da escola Começo Feliz. O que eu aceitei no mesmo instante, né? Naquela segunda-feira, levantei, fui ao posto de saúde e logo depois fui à lotérica. E ao pisar na entrada da lotérica, meu celular toca. E eu atendo. E então ouço a voz doce que me disse as mesmas palavras do sonho. Mas não era eu, não. Era outra pessoa. E no dia 2 de setembro, comecei a estagiar na escola Começo Feliz. Obrigada, Ana. De nada. Quero fazer mais coisas boas assim. Não sei como, mas... Que interessante. Então, você meio que teve uma premonição do que ia acontecer, né? Só que ali no sonho, talvez por você assistir bastante o canal e... Veio como a minha voz ali no telefone. Mas foi uma premonição porque aconteceu e falou as mesmas coisas. Mas provavelmente alguém que trabalha lá e estava te oferecendo esse trabalho. Aí ligou. Mas no sonho, na premonição, você ouviu a minha voz? Olha que chique. Que bom que foi coisa boa, tá? Vou ligar para os outros. Bom, e ali agora sim vem o dia macabro no estágio. Então, foi assim que ela conseguiu o estágio. Que ela conseguiu, não. Que ela soube, né? Que ela conseguiu o estágio. Agora, o dia macabro no estágio começa numa terça-feira. Isso, aquela terça-feira. Ah, não. O dia macabro no estágio. Aquela terça-feira. Acho que o dia macabro foi numa terça-feira. Agora, vamos a dezembro do corrente ano de 2023. Não, 2022, né? Então, que ela mandou. Foi outro ano. Agora, fiquei perdida. Enfim, mais precisamente no dia 13 de dezembro de 2022, eu acho. Eu não sei. O dia corria normalmente naquela terça-feira e no horário do meu lanche estávamos eu e a Camila, também estagiária, conversando alegremente sobre a confraternização que faríamos no dia seguinte, pois seria a nossa despedida de uma outra estagiária, pois ela acabara de se formar, quando ouvimos bater na porta. Fui olhar e não tinha ninguém, porém, assim que voltei à mesa, alguém chamou meu nome. Fui novamente à porta e não tinha ninguém. Então, subiu um vento gelado em mim e a Camila se arrepiou toda. Bom, eu sei que não foi assim tão assustador, e nem é de maledite, mas quis compartilhar e agradecer a você também. Bem, beijos a você e sua linda família e aos assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Hum, já tem um local assombrado aí pra estagiar. Ai, 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 se acontecer mais alguma coisa, é só contar pra gente, tá? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.